A gente está fazendo muitas coisas e pode ter certeza que muito disso tem a influência do resgate. Até nos próprios espetáculos, falas que a gente via antes, porque quando uma pessoa sabe e ela passa para os outros aquilo que ela está sabendo, de uma forma humana, humilde, todo mundo acaba vendo a coisa de outro jeito. Então, até o meu irmão, nos espetáculos, ele já tem outra visão das falas. Não, mas essa fala não cabe mais para hoje em dia, porque essa fase está sendo um pouco machista. Essa fase não cabe para hoje em dia, porque isso acaba levando todo mundo para um outro lugar. Hoje, gente, todos nós aqui estamos em um outro lugar porque eu fiz o resgate. Então, isso é uma coisa que leva todo mundo. Então, na tua casa, todo mundo vai se resgatar. Porque quando tu muda, o mundo inteiro muda ao teu redor.